Arrasado por trio belga no primeiro tempo, Brasil perde e está eliminado da Copa do Mundo Rússia 2018. Eliminação entram para a história e são lembradas por ícones. Caninja em 1990, Zidane em 98 e 2006 e o 7x1 de 2014. A de 2018 tem o carimbo de um trio. De Bruyne, Hazard e Lukaku destruíram a seleção brasileira em 45 minutos, garantiram a vitória por 2x1. Nem o bom segundo tempo, com o gol de Renato Augusto, que entrou muito bem, evitou a frustração de um Brasil que volta para casa sem transformar o bom futebol de praticamente toda a era kit em título. Vocês assistirão agora os melhores momentos da partida. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Vitoriza o árbitro. 90 minutos de futebol mais os acréscimos do senhor Mirolado Mazic. Lembrando sempre, ele agora tem esse sonho transformado em realidade como técnico lá vem a Bélgica. Perigosa bola batida. A direita do gol do Arisson. A primeira tentativa de De Bruyne. Segura e criou o time brasileiro. Vem na tabela do cruzamento. Está aí por cima, não adianta que o Couto tem 2 metros de altura. A sua melhor qualidade. Falta. O Traz prendeu a bola e pediu a falta. Essa ali, segurou para esperar a falta realmente ali. Estava difícil, ele segurou para esperar a falta. Jogou com o Marcelo. Felipe Coutinho se posiciona, está impedido. Aí não pode. Ele tenta o cruzamento. A bola desviada vai pela linha de fundo. Olha o cruzamento para ele. Aí no toque. Na trave. A azar, a bola vem aqui atrás. A bomba. O Arisson olhou na tentativa de finalização do Gabriel. Brigou pela bola. Botou na frente. Insiste o Brasil. Paulinho chuta de direita. Chuta de esquerda. Aparece o pé do Belva. Thiago, Miranda na área. Paulinho também. Olha o cruzamento. Vem por baixo. Olha a chance de novo. Agora foi Paulinho. O Lukaku vai enfiado pela linha de meio. Perigosa. Eles estão mostrando aí, no começo, em três vezes que chegaram, por que deixaram Holanda e Itália pelo caminho. Aí o cruzamento, bola para a área. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. 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 Da Bélgica. Chegando aos 13 minutos, o Kompany subiu pelo meio. Preocupados com os atacantes. Vamos ver. O gol foi contra, gente. Eu estava dizendo que era só o toque de cabelo de Fernandinho. Por isso que eu estava vendo. O Kompany subiu ali, mas Fernandinho subiu junto. Ele subia junto ali e traz o toque de cabeça. Ele e o Gabriel Jesus. Aí tem que mostrar a personalidade do time que quer ser campeão. O Willian cruzamento. Urklau fez o corte. Dois em cima, ele tenta o cruzamento, linha de fundo, a bola não saiu. A chance, Gabriel. Ele não teve como fazer a finalização para o gol. Gabriel Jesus puder receber aqui na frente. Coutinho tenta o lançamento ou falta nele? Olha o seu juiz. Pode ir, Sainal. Aí a chance, a bola batida para o gol. Por baixo, por do Akai, para fazer a defesa. Ele partiu, ele carregou. Ele botou de lado, a Bélgica chegou. Oh, cruzamento do corte que foi feito. Eles chegam com muita partiu. Vai cortar para bater de esquerda. Tentou a finta, adiantou. Chegou rasgando o Thiago para fazer o corte. Não pode fazer o time brasileiro. De Bruyne e Razar não podem ficar com o campo livre à frente. Encarou a marcação, bateu para o gol. Bateu o gol para Courtois. Talvez por isso que toca mais a bola o time brasileiro. Esperando o retorno do Neymar. Olha lá, ele tomou uma pancada ali. Ele já tinha tirado, olha. A verdade é que nós temos um para a Bélgica, zero para o Brasil. Vai meio que manquitolando ainda por ali, Neymar. Caprichou no cruzamento. Do artefei, bate para o gol. A bola cortada. Insiste o time do Brasil. Foi empurrado ali, mirando. Quis ver. De longe. A bola desviada outra vez pela linha de fundo. Quando ele parte, é difícil de parar. Ele partiu, abriu bem. Pela direita, lá vem a Bélgica de novo. Marcelo na marcação. Gol! Da Bélgica. De Bruyne. Número 7. No contra-ataque, a bola puxada do Caco. A bomba do De Bruyne. Chute cruzado. Não deu chance para o Arisson. Agora fica mais difícil. Dois para a Bélgica, zero para o Brasil. Aos 31 minutos desse primeiro tempo. Jogou. Olha o cruzamento. Vem bola de cabeça. Gabriel tentou. Ele até tentou subir mais, ajeitar, trazê-la para o chão com a finalização. Ou estava muito alto? Estava muito alto, não dava. Ele tinha que tentar de cabeça. Tentou de cabeça. Neymar jogou com o Marcelo. Posição legal. Ele tentou. Cruzamento. O corte foi feito. O goleiro desviou. Escanteio já cobrado. Tem pressa o time do Brasil. Sai, seu Júnior. Aí a bola batida. Turcuá de novo. Grandalhão. Ele usa a envergadura que tem. Barreira de dois. É muito pouco ali, não. Ele é habilidoso. Ele bate bem. Pé direito. Partiu. Bateu. Arição foi lá para fazer a defesa. Barreira de dois ali. É só mira para o atacante. É escanteio contra o time brasileiro. Vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento. E o Alisson campo a fazer a defesa. Aí a tentativa de cruzamento. Felipe Coutinho briga pela bola. Foi para o chão. Ficou pedindo o pedaço. Olha como protege com o corpo. Era o Neymar que estava por ali. Neste momento, o árbitro acaba de apitar o fim do primeiro tempo. Pedimos que você deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Bom segundo tempo para todos. Se mexeu lá na frente. Firmino. Ficou difícil. Girou o corpo. Tocou para o meio. Fez um corte de qualquer maneira. O time belga. Tem que botar pressão no Brasil. Tem que partir para cima. Tentou a linha de fundo. Tentou o espaço. Cruzamento. Feita. A bola passa. Atravessa na frente do gol. Não aparece nenhum pé de jogador brasileiro por ali. A posição é legal. Aí Neymar. Vincar na marcação. Trouxe para o meio. Opa. 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 Vai olhar lá, seu juiz. Vai olhar lá, seu juiz. Vai olhar lá, seu juiz. Aí a chance brasileira. Bola na área. Tentativa. Courtois tenta. Bate daqui. Pega dali. Pega no Courtois. Bate para o gol. Agora não deu mais. Tentou a finta. Tocando. A bola vai pela linha de fundo. Arnaldos. É pênalti. Pênalti. Essa imagem mostra que o pé dele atinge o Gabriel. Pipocou. De Bruyne. Aí que é o perigo. Aí mora o perigo. Alazar. Bateu forte. Que foi para fora. Olha o Douglas. Aí vem o Douglas. Encara a marcação. Bateu cruzada. Ela foi do pé do Paulinho. E passou de novo. Outra defesa do Courtois. Neymar de novo. Olha os dois juntos ali outra vez. Olha o passo. O Coutinho. Harto com a bola dominada. Encara a marcação. Falta nele. Até o lance para cartão de novo. Lance para cartão. Para quem foi o cartão. Vai encarando a marcação. Sempre trazendo por bem. Arriscou. Batida. Courtois pegou. Vamos já para 26 minutos no segundo tempo. Agora dramática. E aí saindo o Paulinho. Para a entrada do Renato Augusto. Para Douglas Costa. Doi na marcação. Tentou a inversão. A bola vai direto pela linha de fundo. Nem chute. Nem cruzamento. Nem passe. Nem nada. Tenta resolver sozinha essa parada. Pé direito. Bateu cruzado. Olha a chance. A bola batida. O parque feito. Se segura de qualquer maneira. Bélgica. Puxou para o meio. Lançamento é bom. Toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Brasil. Renato Augusto. É o 90 de brilho. A estrela do Tite. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Renato Augusto de cabeça. Desviou. Tirou do Courtois. Vambora. Brigar por cada bola. Hora das duas estrelas virarem. Marcelo. Tentou. Levou vantagem. Ainda ele. Tentou. Último toque foi do brasileiro. É Copa do Mundo. Fez o toque para o meio. A bola ajeitada. Foi linda a jogada do Firmino. Foi linda a jogada do Firmino. Eu imaginei que ele fosse escorar para o Neymar. Ele escorou para ele mesmo. A torcida voltou a vibrar. Aí. Tocou de novo. Olha a chance. Pé direito. Era a bola do gol. Era a bola do empate. Vamos, gritou o torcedor. O Filipe Coutinho renasceu no jogo. Firmino do lado dele. Tocou no Neymar. No espaço vazio. Encarou pela esquerda. É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez. Rolou para trás. Fez tudo certo dessa vez o Neymar. Ficou no meio do caminho. Essa era aquela falta. Que o Arnaldo queria que ele tivesse feito. Lá no lance inicial no Lukaku. Quando saiu o contra-ataque. Do resto das disputas de bola que o Miranda teve com o Lukaku. O Miranda ou levou vantagem. Ou fez com que ele perdesse a bola. E não foi em cima do Miranda aquela jogada. Ele girou em cima do Fernandinho. Exatamente. Marcelo. Aberto na esquerda. Tocou no Neymar. Girou. Vai para cima dele, Neymar. Ele perdeu o tempo da bola ali. O Miranda saiu. Agora do espaço. A tentativa de cruzamento. Fagner briga por ela. Romete a falta em cima de Hazard. E cartão amarelo para o Fagner. E o tempo vai passando. Douglas. Trouxe para o meio. Para o Fagner. Cruzamento. Fechou o Neymar. Mergulou na formada. Cinco minutos. Agora a reclamação. O Neymar agora está pedindo o pênalti. Trouxe para o meio. Douglas Costa. Tocou. Coutinho bateu. Coutinho bateu. Na ponta dos dedos. Curto atirou. Foi Neymar quem bateu bonito. Chegou atrasado. Cruzamento. Toque de cabeça. A bola vai para fora. Vocês acabaram de assistir a derrota da seleção brasileira diante da Bélgica na Copa do Mundo Rússia 2018. Pedimos que você deixe seu like nesse vídeo. Inscreva-se em nosso canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho. E ative o sininho.